E aí meus arrocheiros, tudo bom com vocês? Eu me chamo Patrick Martins, seja bem-vindo no meu canal Arrocha aí Onde aqui você fica sabendo de tudo que acontece no mundo do Arrocha Já fidelizou? Já deu seu like? Então faz isso pra nós, né? Pra nos ajudar Pelo amor de Cristo, velho, eu tô tentando aqui, tô na batalha aqui Pra crescer nesse canal aqui Contando sobre a vida dos outros aqui Você não vai dar um joinha aí e se inscrever no nosso canal Pra ver se eu ganho aquela bendita placa pra me botar aqui, rapaz Então faz isso, pelo amor de Deus, viu? Faz isso, vamos pro vídeo! Então, gente, hoje o assunto, mais uma vez, é sobre ele, né? Muita gente aí fala que eu conto demais coisa dele aqui no meu canal Mas, gente, não tem como não contar, velho Primeiro, o cara tem público Tem visualização O cara é polêmico Então bora contar sobre ele aqui Mais uma vez aí Devinho Novaes foi indiciado Por lesão corporal Contra sua ex-namorada A Luzia Lima Viu? O Patricão contou essa história aqui, né? Quando teve aquele problema lá Ele e ela, o Patricão, contou essa história aqui Inclusive, vou deixar até no card aqui em cima Pra quem não se lembra Ou vou deixar também na descrição, não sei E teve sim Aquelas discussões dele Um agredir o outro Eu bordei o dedo dela É, devia um doido da peste Então, aí saiu O resultado da justiça, né? E aí me enviaram Viu? No meu WhatsApp Infelizmente eu tenho que contar Pura realidade eu tenho que contar Esse canal trata-se disso Eu trabalho É meu trabalho Então eu tenho que contar É... Me enviaram aqui no meu WhatsApp Um link Do site G1 de Sergipe Comunicando essa notícia Eu vou ler pra vocês Bota na tela aí também Cantor Devil Novaes É indiciado por lesão corporal Em caso de violência doméstica Contra a ex-namorada O inquérito foi finalizado pela polícia E remetido à justiça Nessa quarta-feira 3 E também acusou o cantor Por difamação, injúria e dano Aí aqui tem a notícia O cantor Zergipano Devil Novaes Foi indiciado pela polícia civil Por lesão corporal, difamação, injúria e dano No caso de violência doméstica Contra uma ex-namorada A blogueira Luzia Lima Em fevereiro deste ano O caso foi remetido à justiça De Nossa Senhora da Glória Sergipe Nessa quarta-feira 3 Cidade onde a denúncia foi feita De acordo com a polícia Apesar de intimado O cantor não compareceu na delegacia Na ocasião O advogado do Devil Novaes Entrou com o pedido de Arbeas Corpus Pra que ele não fosse ouvido Mas o pedido foi negado pela justiça Em razão de não mais se permitir Condução coercitiva De investigados Em procedimentos Investigativos criminais Um inquérito policial Com as provas reunidas Foi concluído Com indicamento do cantor Remetido à justiça Informou em nota A polícia civil Gente, me desculpa aí minha leitura Porque às vezes eu me atrapalho aqui Mas nada que um corte não resolva Continuando Agora o Ministério Público Do Estado Decide se oferece Denúncia contra um indicado Ou se pede novas provas De diligência Para a polícia E aí tá aqui né velho O G1 entrou em contato também Com os assessores do Devil Novaes E não tiveram retorno Eu não vou entrar Porque eu vim de fonte do G1 Notícia Então eu vim a fonte aqui Inclusive vou deixar até o link Aqui embaixo do G1 Lamentável né velho Lamentável O menino aí Bom Coração muito bom Porém É um menino meio complicado Meio complicado mesmo É o jeito dele Mas eu acho que ele vai amadurecer O que é que vocês acham? Comenta aqui pra nós Aqui embaixo Comenta pra nós Vai comenta Larga o doce aí no Devinho Se ele estiver errado Se ele estiver certo Se ele merece também o perdão Comenta com ele Vale lembrar que Isso também aconteceu Com a ex-namorada dele Antes da Luzia Lima Com a Ilha e Santiago A Ilha e Santiago também Conseguiu uma medida Protetiva Contra o Devinho Novaes É isso aí meus almexiros Eu queria agradecer vocês Que ficaram até o final do vídeo Comenta aqui pra nós Deixa seu likezão aí Fideliza Se inscreva no nosso canal E tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau